Olá, mais uma vez, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Começa esse vídeo fazendo a seguinte pergunta, você acredita em sonhos e visões? Bom, no Antigo Testamento, na Bíblia do Antigo Testamento, no livro de Joel, do capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, diz assim, E até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões. Troquei aqui, eu acredito, porém nem todo sonho é sonho profético, nem todo sonho é uma revelação de Deus. Nosso cérebro não para de trabalhar quando nós estamos dormindo. Eu quero contar aqui um sonho que aconteceu comigo por volta de 1997, 1998. Eu estava nu, em um terreno de terra batida. Eu vinha andando do fundo do terreno para a frente da casa. Havia muitas árvores e um quartinho, como esse daqui, só que no meio do terreno. Ele era baixo, eu tenho 1,74 m, ele devia ter 2 m baixo e tinha teira de eternite, cuja caída vinha assim, ele estava no canto, vinha do canto para dentro do terreno. Então eu vinha passando, quando começou a chover um pouco. A chuva caía no telhado e escorria, na beira do telhado, como deveria ser. Eu pegava o meu braço e tentava, de qualquer maneira, tirar uma sujeira. Mas a sujeira não era visível. Eu me esfregava tentando tirar uma sujeira. Quando escutei um grande estrondo no céu, era a trombeta de Deus, da volta de Cristo. Eu sabia o que era naquele momento. Eu fazia assim. E eu olhei, eu só fiz assim com os olhos e eu escutei um grito. Como eu falei, eu estava indo no terreno, lá para frente. Então, a minha direita, só para você imaginar, a minha direita, eu estava nu, como eu já falei. A minha direita, estava a casinha, no meio do terreno, de telha de ternite, que a água caía, eu tentava me lavar. Quando eu escutei os trovões, os todos no céu, eu só fiz assim com os olhos e escutei um grito. A minha esquerda. Olhei para a esquerda e na casa do vizinho, havia uma evangélica que estava lá fazendo comida na cozinha. E ela gritava assim. Meu Deus, o que é isso? Ela não sabia o que era. Na mesma hora, eu sabendo o que era, tentei me esconder nesse cômodozinho pequenininho. Quando me virei para entrar, o cômodo já não existia mais. Só estava o alicerce. E eu, desesperado, querendo me esconder, porque eu sabia o que era, olha só. Olhei para o fundo do quintal e vi uma árvore. Corri para perto da árvore, bem no tronco da árvore. E me agachei e fiquei ali agachado e fechei os olhos. Nisto, eu fechei os olhos e senti como uma mão que entrava por dentro da minha cabeça e até a ponta dos meus pés e arrancava a minha alma. O meu espírito de dentro do meu corpo. Pelo avesso. Eu senti aquela coisa entrando e estava sendo arrancado de dentro do corpo. E eu com os olhos fechados, ou fez silêncio. Eu com os olhos fechados, pensei comigo nesse sonho, nessa visão que eu tive. Esse sonho, né? Visão é mais qualificado quando a gente está com os olhos abertos, né? Mas, enfim, sonho. Aí eu comecei, eu falei, eu pensei comigo. Quando eu abrir os olhos, estarei eu no céu ou no inferno? Aí eu fui abrindo os olhos devagarinho, devagarinho. Quando eu vi, eu acordei do sonho, estava minha esposa do meu lado. Sou casado, minha esposa do meu lado. Naquele dia, eu dormi de novo, acordei e fui meditar sobre o sonho. Qual o significado do sonho que Deus me deu? Na mesma hora. Bom, primeiramente, eu estava nu. Nu, todos estamos diante de Deus. Segundo, o fato de eu botar o braço e tentar tirar uma sujeira que eu não via com os olhos, revela que o pecado está dentro, na carne, e não exteriormente. Terceiro, quando eu ouvi o estrondo, eu sabia que era a volta de Cristo porque eu tinha conhecimento. Por algum motivo, naquele sonho, eu estava em pecado. E alguns podem até entender, se é a volta de Cristo, você tem que vigiar. Por quê? Significa que você, perto da volta de Cristo, poderá estar correndo o risco de perder a sua salvação. Isso aí já vai entrar no termo de perda de salvação, que muitos não gostam de discutir. Mas, vamos lá. Então, eu sabia. Eu tentava me esconder. E a prova é que eu sabia que era a volta de Cristo. Lembra o que diz as Escrituras? Que quando Cristo estiver para voltar, muitos vão se tentar se esconder nas cavernas e pedir até a morte. Mas a morte vai fugir deles. Então, eu tentava me esconder. O fato da evangélica que gritava e não saber, aclamava o nome de Deus, mas não sabia o que era. Como pode um evangélico não ter noção da volta de Cristo? Então, Deus está me mostrando aqui que, naqueles tempos, muitos estarão dessa maneira. Completamente preocupado com os seus afazeres. Exatamente como está na Bíblia. Casavam-se e davam-se em casamento. E não terão noção de que, quando aquilo acontecer, é a volta de Cristo. Muito bem. Eu corri e tentei me esconder. Esse era o arrebatamento, vamos dizer assim. E, no caso, aí já entra em outra parte, que é uma separação entre os vivos. A primeira ressurreição e a segunda. Porém, eu estava vivo. Então, só será arrebatado, na primeira vez, quem estiver com Cristo. Quem estiver em pé. Quem não estiver, não vai ser. Mas, porém, Deus estava me mostrando naquele momento que, quando eu fechei os olhos, que, quando eu pensei em estarem no céu ou no inferno, que o meu futuro, ele é ciente de tudo, mas eu não sou, nem você é, do seu futuro. Que o meu futuro estava em aberto. A decisão do meu futuro, céu ou inferno, está no meu presente. Ou, na minha perseverança até o fim. De como eu morrerei. Se com Cristo ou sem Cristo. Se no caminho do Senhor ou fora do caminho do Senhor em pecado. Este era o sonho e esta, eu entendo a minha interpretação. Por isso, eu vigio até hoje. E, complementando a isso, já eu morando aqui nessa casa, uns 10 anos depois, a minha esposa acordou e teve uma visão de Deus. E a visão de Deus foi esta. É melhor, vou contar depois. Teve uma visão de Deus. Nisso, ela entendeu Deus falando com ela. Vai e avisa o teu marido. Ela fez assim, eu, coisa na minha cabeça. E dormiu de novo e esqueceu. Acordou, estava na mesa tomando café, quando novamente, segundo ela, veio a voz de Deus em sua mente e disse, vai avisar o teu marido. Ela largou a chique e veio correndo. Eu estava aqui nessa oficina, consertando aqui os aparelhos em pé. E ela falou, olha, já duas vezes Deus me falou uma coisa, eu tinha esquecido. Deus me falou. O que é que Deus falou? Deus me mostrou uma visão que o diabo ia fazer de tudo para destruir a tua vida. A minha. Quando ela disse isso, inclusive no sonho, ela também tinha entendido. Eu até ri. Porque o que ela me passou e essa visão que o diabo ia fazer de tudo, tem envolvimento com a questão de sexo. E eu sou, me considero o verdadeiro super-homem. A prova de bala contra isso. Espero que nunca aconteça isso. Mas, se fosse o caso, e eu vou complementar até com isso, pode aparecer a mulher pelada que for, pode cair, eu estou nem aí. Não é porque eu não gosto de sexo, não. Eu sou casado. Eu gosto. Mas, graças a Deus. Mas, justamente, graças a Deus que eu sou firme nisso. Mas, justamente, naquele momento, quando ela me contou isso, eu ri. E ela mesmo sabe o marido que tenho. Porém, naquele mesmo momento, Deus me trouxe a seguinte pensamento à mente. É nessa tua confiança que você vai cair. Olha só, hein. É nessa tua confiança que você vai cair. Eu falei, opa, realmente, eu estou muito autoconfiante. Acho que eu sou a prova de bala. Prova de bala, eu estou falando de sexo, tá? Ninguém vai me pegar nisso, não. E, a partir daquela data, eu comecei a vigiar. Vou contar um exemplo rápido de um colega meu. Que não é evangélico. Eu também, não soube com 20 e 27 anos. Que um belo dia, ele chegou aqui na minha casa. E aí, André, eu já contei isso em outro testemunho no site que eu tinha, né? O Breve Jesus Cristo Voltará. Mas, é bom que fique testemunhado aqui. Então, um colega meu, veio e fala comigo. He, he, todo assim. Ih, rapaz, sabe? Eu fui fazer uma entrega. Ih, cara, eu me perdi. E, passou um momento, eu estava lá dentro da zona. Sabe que é a zona, né? A zona da prostituição. Eu falei, hum, tá, e daí? Pois é, rapaz. Ih, as mulheres lá, tudo, fica tudo pelada, com os peitos de fora. Tá bom. Passou um período. Veio ele. He, he, he. Como se fala com aquele sorriso amarelo. Eu voltei lá de novo. Pescaram? Olha como é que o diabo faz as coisas. Voltou lá de novo. Então, gente. Também vou contar um outro testemunho aqui. Que o pastor, que Deus usou para me converter. Pastor Macílio Dias Ribeiro. Da igreja Batista de Guanabara. Ele contou na escola bíblica dominical. De um diácono. Que discutiu com a sua esposa. Obrigado. Os dois. Isso acontece. Mas o problema é até onde nós deixamos essa coisa acontecer. Isso acontece. E ele disse assim para a mulher. Eu vou sair daqui. E lá na frente o diabo vai botar a mulher na minha frente. Ele disse isso. E esqueceu-se do que disse. E saiu para trabalhar. No ponto de onde o diabo botou. Botou a mulher e esqueceu. Onde é que foi para isso? Em adultério. Graças a Deus. Ele se arrependeu. A mulher o perdoou. E os dois se restabeleceram. Mas olha só como é que a coisa acontece. Então, eu acredito em sonhos e visões sim. Porém, deixo claro que nem todo sonho e visão é de Deus. Pode ser coisa que a gente... Muito influenciado pelo que a gente vê na internet. Ok? Tem muito a falar sobre isso. E falarei sobre sonhos e visões. Se quiser compartilhar o seu sonho e visão. Você pode postar aí embaixo. E falaremos sobre isso. Ok? Deus te abençoe. Vamos estar atentos e vigilantes. Realmente está escrito na Bíblia que nos últimos dias teríamos sonhos e visões. No caso, eu não posso nem mais... Com 54 anos, não posso nem mais ser considerado como jovem. Estou mais para velho. Mas isso é outra história. Deus te abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.